Essa questão, ela faz a seguinte pergunta. O valor esperado, 38, tá? O valor esperado de x é igual a 12. Beleza, eu vou passar aqui para o outro lado, que a gente precisa de espaço, né, para responder essa questão. A questão, ela está perguntando, né, o valor esperado. O valor esperado de x é igual a 12. Já coloquei aqui a fórmula do valor esperado de x. Se você reparar em relação à fórmula do vídeo anterior, não tem esse x aqui e ele é igual a 1. Tá, e você pode perguntar o que é esse valor que eu coloquei aqui embaixo. Esse resultado que eu encontrei, 1 sobre 1152, é do valor do vídeo passado. A gente sabe, né, que uma variável aleatória, contínua, ela assume qualquer valor real, a gente já sabe disso. E no vídeo passado, a gente calculou o valor da constante de normalização, que foi a questão 37. E aí, nós temos aqui a fórmula da esperança e vamos aplicar a nossa integral aqui agora. A tua integral, já sabe que vai de 0 até 24. O x é o que a gente vai encontrar. A tua f de x, que é tudo isso aqui, né, então vamos repetir aqui ela. 1.152 x menos 12 elevado ao quadrado e d de x. Vamos passar essa constante aqui, 1 sobre 1.152, para o outro lado, porque por enquanto a gente não vai precisar usar ele. Então eu vou colocar ele bem aqui, 1 sobre 1.152. Aí, integral de 0 a 24. Lembra que no vídeo passado a gente transformou essa função em função do segundo grau, por causa desse elevado ao quadrado? Vamos fazer a mesma coisa agora. Lembrando que isso aqui a gente fez no vídeo passado, tá? Vamos pegar agora esse x aqui e vamos fazer as devidas multiplicações aqui, tá? X vai ser multiplicado por toda essa galera. X vezes x ao quadrado, quanto é que dá isso aí? Vai dar x ao cubo, aí menos. X vezes 24x é 24x ao quadrado, tá? Aí o negativo aqui. X vezes 144 é 144x, tá? Aí o sinal de positivo. Isso aqui é dx. A gente ainda não fez a integral. A gente está primeiro organizando os dados para poder aplicar a integral aí. Que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Eu vou repetir aqui novamente, 1 sobre 1.152. Isso aqui a gente vai usar só lá no final. Isso aqui vai ser a integral de x ao cubo vai ser x elevado a 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Você sabe, né? Quando x é elevado a uma potência, vai ser x elevado a essa potência mais 1 sobre essa potência mais 1. Por isso que ficou esse 3 aqui, que seria a potência desse exemplo. 3 mais 1, 3 mais 1. Menos. 24x ao quadrado. Mesma ideia era aqui, tá? Então eu vou repetir aqui o 24. Aí fica x elevado a 2 mais 1. sobre 2 mais 1. Mas, a mesma coisa aqui, olha. 144x. Então fica 144x1 mais 1 sobre 1 mais 1. Isso aqui vai ser no intervalo de 0 até 24. x elevado a 3 mais 1. Isso aqui dá 4. E aqui embaixo também vai dar 4, não é isso? 4, 4. Então fica x à quarta sobre 4. Aí menos. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. 24 dividido por esse 3, isso aqui dá 8. Então aí x elevado ao cubo. Tranquilo aí, né? 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2. 144 dividido por 2 vai dar 72. Aí x elevado ao quadrado. Intervalo de 0 a 24. Pronto. Agora a gente consegue aplicar a nossa integral definida. Para a gente não perder muito tempo, sabe que tu vai pegar aqui, primeiramente, o maior, que é o 24, e vai colocar ele no lugar do x, não é isso? Como a gente fez no vídeo passado. Colocar no lugar do x, colocar no lugar do x. E depois tu pegaria esse 0 e faria a mesma coisa, colocar no lugar do x. E entre essa primeira conta com 24, tu subtrai. Isso aqui tudo, menos o resultado desse aqui todo. Mas tu sabe que isso aqui vai dar 0, não é isso? No final. Então não precisa nem fazer essa conta para o 0. Bora fazer apenas para o 24. 24 elevado à quarta, dividido por 4, essa continha aí, ela vai dar 82944. Aí menos. 8 vezes 24 elevado ao cubo, isso aqui dá 110.592. 72 vezes 24 ao quadrado, isso vai dar 41.472. Então tu já tem aqui, basicamente, a tua resposta final. É só organizar esses dados. Isso tudo aqui vai dar 13.824. Aí eu vou colocar aqui embaixo, olha, a e de x, a tua esperança de x, então o valor esperado de x, ele vai ser 1 sobre 1.152 multiplicado por 13.824. que 1 vezes 13.824 é 13.824. E 13.824 dividido por 1.152, isso vai dar 12. Então chega no teu resultado final. E aí você pode confirmar que essa resposta está correta, né? Que deixa aqui. E aí E aí Obrigado.